Vamos falar com o vereador Marcos Antônio, que pediu vista do projeto que altera o horário de funcionamento do comércio em Jataí. Vereador, por que o senhor pediu vista? Olha, porque o projeto, todo projeto, acho que quando ele entra nessa casa, os vereadores têm que ter o tempo, a tranquilidade, para poder analisar esse projeto, aprofundar as discussões e ouvir todas as partes envolvidas. No caso desse projeto em particular, o prefeito esteve aqui, juntamente com os vereadores, reunido com os empresários, e foi colocado o ponto de vista dos empresários, a forma que eles queriam mudança e nós, assim que o projeto entrou nessa casa, resolvemos pedir vista para ouvir também as outras partes envolvidas, como é o caso principalmente dos empregados e também dos consumidores, que são os maiores interessados, logicamente, no horário de funcionamento até mais tarde. Mas ouvimos também o CDL, ouvimos os representantes do sindicato dos trabalhadores, do sindicato dos empresários, e hoje há um consenso de que o horário precisa ser mudado. Isso é fato, a sociedade itaiense pede isso, quer que seja mudado o horário, mas não da forma como o projeto veio, porque o projeto veio dando liberdade total para que o empresário funcione, abra o seu comércio no horário que bem entender. Então, acho que não é por aí, a questão, por exemplo, de funcionar também aos domingos e feriados, é um ponto polêmico, que mexeu não só com os trabalhadores, mas também com várias pessoas da sociedade que discordam, que acham que nesse momento já está aí, ainda não precisa de ter o funcionamento do comércio nos domingos e feriados. A lei trabalhista é bem clara, se você libera o horário de funcionamento, o patrão tem a autonomia, a liberdade de colocar o patrão, o funcionário, digo, para trabalhar nos domingos, sendo que é obrigatório exatamente um domingo de folga a cada sete semanas. Quer dizer, então o trabalhador terá um domingo de folga a cada praticamente dois meses. É tudo muito complexo, é um projeto que chega num momento que a gente precisa realmente discutir o horário de funcionamento do comércio, mas a gente ouvindo os empresários, ouvindo funcionários, ouvindo o consumidor, a gente chegou na conclusão que nós podemos sim alterar, mas alterar de forma gradativa, à medida que o comércio se aquece, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente pode lá na frente modificar a lei novamente. Então hoje tem um entendimento, tanto de vários empresários, como também da maioria dos funcionários, que se alterarmos em uma hora, por exemplo, de segunda a sexta, autorizando, permitindo que o comércio funcione até as 19 horas, e no sábado, até as 15 ou 16 horas, isso agrada a maioria dos patrões, agrada a grande parte dos empregados, e também agrada, com certeza, a grande maioria do consumidor. Então o nosso pedido de vista foi nesse sentido, de melhorar o projeto, discutir com os vereadores, logicamente não depende somente de mim, depende dos demais vereadores também, de analisar, propor mudanças, que o papel da Câmara é esse, é receber o projeto, analisar se do jeito que está bom, é bom para todos, e ouvir também, podendo, o vereador inclusive tem a autonomia e a legitimidade de modificar o projeto, encaminhando as mudanças para o chefe do executivo, que poderá sancionar ou vetar o projeto.